Ora boas maltinha, e convosco é Bruno e sejam bem-vindos aqui a mais um Game Day. Pessoal, já não filmava-me a mim há algum tempo, por isso eu desta vez decidi filmar. Tenho andado um bocado a ter e falado por isso os blogs já basicamente têm decidido zoomar acerca do jogo, mas desta vez eu trago-vos aqui um pouco mais do meu comentário. É assim pessoal, eu estou a fazer este vídeo porque como vocês podem ver aí, pá, está muito trânsito, são quase, que horas são? 7h30. São 7h30 e o jogo começa às 8h e nós ainda estamos aqui bem distantes. saímos basicamente à meia hora, por isso o trânsito não nos está a deixar chegar lá, mas esperemos chegar lá à hora do jogo. Pá, qual é a tua previsão, Rafa? Para quê? Para o jogo? Para o jogo em si, também ali para o resultado. Oh pá, a mim chega-me um 0, o que importante é a vitória. Um 0. Mas o que a partir do 3-0 é... É gostoso. Carlos, diz aí o teu comentário. 2-0. 2-0. Catarina, inclui aí o teu comentário. 2-0. 2-0, opá, o pessoal está aqui todo com o 2-0. Eu vou apostar ali num forte 4-0. O 4 é um número mágico. Se chegamos a tempo. Exato, se chegamos a tempo. Mas embora eu goste da vitória de Setúbal, é uma das regiões mais pobladas por portistas e já lixou ali as galinhas e os lagartos, por isso é um clube que eu aprecio. Embora eu goste deles, o Porto tem de ganhar, tem de mostrar que ali tem ataque firme, por isso um 4-0 era gostoso. 4-0. 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 5-0. 6-0. 4-0. Quanto! 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 Guantanato Quanto! 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 Mãe, 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 Mãe! Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M Obrigado.